Olá a todas, hoje no vídeo eu mostro como é possível ficar pronta em menos de 10 minutos. Eu uso sempre xampão seco, quando não há tempo para lavar o cabelo e dá sempre um pouco de volume ao cabelo. Aplico nas raízes e massajo para não ficar esbranquiçado. Depois vou enrolar uma madeixa de cada lado da parte da frente do cabelo. Como vocês vão ver a seguir. E de cada lado vou prender com um gancho. Depois vou puxar um pouco estes relinhos para dar um bocado de volume ao cabelo. Embora não dê muito, mas eu tento. Deste lado não corre bem, vou ter que fazer outra vez. Mas está tudo bem. É só voltar a prender e voltar a puxar para dar um bocadinho de volume. Cabelo feito. Agora vou usar o BB Cream da Garnier. Vou espalhar mesmo com as mãos, porque é mais rápido. Depois de espalhar o BB Cream, vou usar um corrector. O corrector que eu vou usar é o Kikess Concealer da Soap & Glory. Vou pôr nas olheiras, na pálpebra e todas as zonas que ficam mais vermelhas que o BB Cream não tapou. Depois do corrector estar feito, vou preencher as sobrancelhas. Para as sobrancelhas vou usar um lápis castanho escuro, mesmo para as sobrancelhas da Rimmel London. Este lápis é muito prático. Passo só a escova para tirar o excesso do produto. A escova vai mesmo na tampa do lápis. Feito. A seguir vou usar uma sombra clarinha com brilho e espalhar a pálpebra toda com um pincel grande, para ser mais rápido. Depois vou usar a máscara de pestanas, a False Lash Wings da L'Oreal. A seguir vou usar um blush cor-de-rosa matte da Make-Up Revolution. A seguir vou usar um batom roxo escuro da Kiko, que não é muito pigmentado, por isso é rápido de aplicar. E assim fico pronto, em menos de 10 minutos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Tchau!